Abertura 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 Ai Abertura 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 Alô Não, olha, eu vou falar pela última vez Eu não aguento mais Termina logo com essa reforma Eu não aguento Olha aqui como é que está o meu escritório Tô olhando, tô ficando maluco Eu já tô ficando louco, cara Não, não, não quero saber de reforma Acaba tudo hoje Chega, chega Ok, tá bom Tá, ok Então Os assassinatos São sempre crimes horrendos Não Capazes de comover muitas pessoas Mas quando se trata da morte de uma criança Ah Não Tudo pode ganhar proporções gigantescas Então, pra quem não me conhece Eu sou o Detetive Bira E hoje Eu tô aqui pra contar Um dos mais emblemáticos crimes da década de 60 Você já deve ter ouvido falar A Fera da Penha A protagonista dessa história é Neide Maria Maia Lopes Uma jovem comerciária Que gostava de fumar Ler livros de mistério Ah E era fã de Nelson Rodrigues Tudo começou quando ela Com apenas 22 anos Conheceu Antônio Couto Araújo Na atual estação de trem central do Brasil Na época Era estação Pedro II Não demorou muito Pra que esse encontro se tornasse Um relacionamento amoroso O que Nem passava pela cabeça de Neide E que viria a se tornar O ápice desse crime É que Antônio Era casado E tinha duas filhas Antônio vivia com sua esposa Nilza E suas duas filhas pequenas No subúrbio do Rio de Janeiro No bairro de Piedade Apesar de parecer aos olhos dos vizinhos Uma família comum Antônio mantinha um relacionamento Extraconjugal Como de costume na época Neide esperava namorar Casar E constituía uma família O relacionamento Era cercado de amor E muitas promessas Embora algumas atitudes A deixassem com questionamentos O namoro já durava três meses Por aviso de um colega de Antônio Neide foi surpreendida pela notícia De que seu então namorado era casado E possuía duas filhas Olha Na década de 1960 Por existir uma moral rígida Namorar um homem casado Era uma atitude Que poderia fazer qualquer mulher Ser esposa de casa E ter seu nome desonrado Entre amigos Familiares Vizinhos Em uma visita A Antônio Neide descobriu algo Que mesmo com as circunstâncias adversas A deixou feliz Ela esperava um filho dele Ao revelar a gravidez para o seu amante Ela obteve algo que jamais imaginaria O pedido de aborto Neide afirmou que criaria o filho sozinha E que nunca contaria aos seus pais Sobre a real paternidade da criança Mas Antônio foi totalmente contra Eles discutiram E ela chegou a ser agredida e ameaçada Dois meses depois da briga Antônio retornou Dessa vez com uma atitude diferente Se demonstrou amável E a convidou para um passeio Na zona sul do Rio de Janeiro Neide, convencida de que Na ocasião iria conhecer um amigo de Antônio Foi sem questionar Ao chegarem no local Ela descobriu que ali se tratava De uma clínica médica Neide foi dopada E teve um aborto feito sem o seu consentimento Ao sair da clínica com náuseas e cambaleano Só se deu conta do que havia ocorrido Ao chegar em casa com hemorragia De fato, caros colegas Foi omitido pela mídia durante muitos anos Após o aborto O relacionamento foi mantido com ameaças Neide era coagida a continuar sendo amante Sob o risco de ter sua Trajetória exposta para os familiares Desse dia em diante Ela passou a nutrir um rancor E um desejo de vingança por Antônio Há relatos de que ela Teria feito várias visitas À loja de armas E que posteriormente Havia comprado um revólver Neide planejou por seis meses Um crime que a tornaria A Fera da Penha Neide descobriu Onde Nilza, a esposa de Antônio Vivia com as filhas Ela se tornou uma pessoa próxima da família Fingindo ser uma antiga colega de colégio De Duque de Caxias Antônio poderia ter contado a verdade Mas talvez por medo Não revelou o que acontecia entre os dois Foi a partir daí Que a vida de todos os envolvidos Mudaria para sempre De uma forma trágica No dia 29 de junho de 1960 Dia de São Pedro Neide saiu de casa por volta das 12 horas Pegou lotação para o seu destino Mas segundo ela Sem entender a real motivação Subiu em outra lotação E se dirigiu para a Piedade Bairro onde ficava a escola Das filhas do seu amante Após caminhar muito Entrou em uma confeitaria E se passando por Nilza Telefonou para a escola Dizendo que Tânia, a filha mais velha do casal Teria de voltar cedo pra casa E que uma amiga de nome Odete Iria buscá-la Foi assim Sem grandes desconfianças Que Neide sequestrou a criança Logo após o acontecimento Nilza foi até a escola Levar o lanche da filha A notícia se espalhou e a cidade Foi mobilizada Afim de encontrar a menina Neide chegou a telefonar para a própria Nilza Confirmando o sequestro Sem se identificar Na delegacia Antônio era a única pessoa Com pistas sobre o sequestro Ao ouvir as características da sequestradora Já sabia que se tratava de sua amante A sequestradora e a criança Passaram várias horas Caminhando pelo bairro da Penha Inclusive na casa de uma amiga conhecida Chamada Zizélia Ela mencionou que estava cuidando da filha de uma amiga Foi nesse lugar Que Neide cortou uma mecha do cabelo de Tânia E guardou na bolsa Neide ficou junto com Tânia Como era carinhosamente chamada menina Comprou pipoca E depois em um armazém Às 20 horas Comprou álcool Após ficar sentada numa praça Neide levou a criança Para o matadouro da Penha Um local destinado ao abate de animais para açougues Ela a segurava pela mão Enquanto a menina chorava Pedindo o colo da mãe Então ao soltá-la Pegou uma arma calibre 32 E disparou na sua cabeça sangue frio Depois despejou álcool sobre ela Que continuava viva Então pegou uma caixa de fósforos Acendeu o palito E jogou sobre a menina Tânia Maria Coelho Araújo Tinha apenas 4 anos de idade Diante das investigações Antônio confessou que mantinha um caso extraconjugal com Neide O que levou a polícia a interrogá-la Ela chocou pela frieza negando e dando pistas falsas sobre o ocorrido O corpo da criança já havia sido descoberto E alguns funcionários do matadouro testemunharam que viram Neide no local Ela confessou o crime só depois de 12 horas de inquérito Durante uma entrevista ao vivo para a Rádio Continental Ela chegou a dizer que Eu queria matar a família inteira Mas não tive tempo O caso rapidamente tomou conta das manchetes Um drama real de uma relação extraconjugal Que se tornou uma tragédia Assim que a confissão havia sido feita Os jornais começaram a criar uma série de matérias sensacionalistas Dando a Neide vários apelidos como Frankenstein de saia, mulher fera, besta humana E o que mais ficou conhecido A fera da penha A população se revoltou e a polícia teve que tomar medidas Para que Neide não fosse linchada Na penitenciária Lemos de Brito Em Bangu As próprias detentas a ameaçavam de morte O julgamento aconteceu entre 4 e 5 de outubro de 1963 E como a maioria dos crimes de repercussão O local se tornou uma arena de circo Após 16 horas de sessão Neide recebeu a sentença de 33 anos de prisão em regime fechado Proferida pelo juiz Carlos Luiz Bandeira Estampa No ano do crime O local onde Taninha morreu foi transformado em um pequeno santuário Muitas pessoas levaram flores e fizeram orações Tânia Maria foi enterrada no cemitério de Inhauma Seu túmulo se tornou um ponto de peregrinação de fiéis Que acreditam que a criança tem o poder de operar milagres Fotos, flores e brinquedos eram colocados sobre o túmulo E até hoje, velas são acesas para a menina Neide cumpriu 15 anos de prisão E ganhou liberdade por bom comportamento no dia 9 de outubro de 1975 Segundo relatos, dentro da prisão Ela cuidava de uma boneca como se fosse uma filha Ela voltou para a casa dos pais E viveu na companhia deles até o falecimento dos mesmos Ela nunca se casou ou teve filhos As últimas informações que se teve É que ela morava em um apartamento na zona norte do Rio de Janeiro No bairro de Cascadura Segundo os vizinhos, ela mantinha uma vida reclusa Morando sozinha Conversava pouco e permanecia sempre com todas as suas janelas fechadas Se ainda estiver viva Neide estaria atualmente com 82 anos Nilza e Antônio se reconciliaram e tiveram 3 filhos após o crime Em uma entrevista a um jornal Dada depois de 40 anos do ocorrido Nilza diz ainda sofrer muito Segundo suas próprias palavras São coisas que te marcam para sempre Mesmo quando você quer esquecer A humanidade É muito cruel, não é? Como investigador, eu sei que esse foi um caso fácil de ser solucionado Neide deixou rastros por onde passou O que é difícil dizer É qual teria sido a sua maior motivação O amor ou o ódio O fato é que essa história assombrou milhares de pessoas Na década de 1960 E tem o poder de nos chocar até hoje, não é? Então, Neide Maria Lopes, a Fera da Penha A mulher que sequestrou, assassinou e incendiou Uma criança de apenas 4 anos Em um matadouro da Penha E você? O que é que você acha? Se você gostou de saber um pouco mais sobre esse crime Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal Nos vemos depois, hein? Para desvendar mais casas Até a próxima Eu vou tentar me ajeitar aqui Antes que... Que chegue, né? Meu apartamento restaurado, novo Eu lavo vocês lá Ok, tchau Tchau